Bom dia, boa noite a todos. Nós temos a imensa satisfação de receber a segunda vez do Inácio Ainho. Vai nos brindar hoje uma palestra e nos dedicar o chão para fazer parte de trás. Vamos ocupar o seu lugar. Para quem ainda não conhece, Bain é psicanalista, é membro efetivo e didático da Sociedade Brasileira de Psicanálise, em Porto Valeu, e no momento ocupa o lugar de diretor científico da Federação Brasileira de Psicanálise. Então, Bain, muito obrigado por fazer essa longa travessia do Rio Grande do Sul, até do Pernambuco. São dois estados que se entendem muito, dizem que o gaúcho é o Pernambucano acabado. Foi bem, Bain está aqui com muita dedicação à psicanálise, com muito amor ao que faz, e vem nos proporcionar mais uma das suas brilhantes conferências. Com a palavra. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui. O Fernando lembrou, e era a segunda vez que nós tivemos aqui o ano passado, divulgando o Congresso Brasileiro, tivemos um experimento bem produtivo. E quando surgiu a possibilidade do segundo encontro, evidentemente isso me deixou muito satisfeito. Começamos a posturar esse encontro com a Carol, com a Sandra, num evento em Campinas que nós tivemos, depois com o Fernando, e conseguimos viabilizar esses problemas de tempo, de espaço, de agenda, de distância. Mas, como o Freud dizia, se tem desejo, a gente encontra caminhos e soluções. Nem sempre os mais fáceis, mas a gente encontra soluções. E hoje, quando eu vinha no avião para cá, o Fernando até me perguntava, que é uma viagem longa, assim a gente leva ele de Porto Aé, de São Paulo, de São Paulo, Recife e tal. Mas eu tive que viajar de avião, eu tenho viajado muito até em função do cargo que ocupei esses últimos dois anos, mas viajar de avião para mim é um pouco como correr, como andar de esteira. A gente vai fazendo algumas associações livres, e uma espécie de autoanálise de algumas coisas. E evidentemente eu vi um ruído da minha história com o Recife, com parte de vocês, e lembrei assim, que colegas que estão aqui, que eu vou nomear a Sandra como referência, foi um dos primeiros encontros que se deu em alguns congressos, que nós fomos descobrindo e tendo evidentemente como eixo comum a questão, não só da psicanálise, a questão freudiana e nesse interino poder fazer fritos de amizade. Eu lembrei também que quando a minha sociedade estava se constituindo, nós tínhamos sponsors por todas as sociedades, a minha sociedade nasceu nos anos 90, 91, 92, e um dos sponsors que nos visitou durante um bom tempo foi a Suzana Ferrer. Suzana Ferrer que era da APA, ela tinha, de tempo em tempo, pelo menos uma ou duas vezes por ano, e em muitas conversas com ela, ela nos disse uma coisa que realmente é muito importante. Ela disse assim que a psicanálise tinha dado várias coisas a ela. A possibilidade de um trabalho, a possibilidade de estudar, de produzir, de fazer um trabalho que ela gostava, mas que principalmente a psicanálise tinha permitido a ela ter muitos amigos. Amigos no sentido amplo da palavra e na importância da palavra. Eu diria que sim, as palavras dela ganharam mais retos, fiz amigos, sigo fazendo amigos muito importantes. Então, mais do que voltar e poder trabalhar e a gente poder compartilhar ideias, é poder reencontrar amigos. E nesse reencontro, saber quando a gente está no meio de amigos, quanto a produção se torna mais fértil e mais interativa. Bom, fora das minhas divagações amplas, vamos ao trabalho. Também quero agradecer ao Fernando e à Sandra por que eu propus esse tema. E quando eu propus o tema, eu propus justamente pelo grau e pela dificuldade e a complexidade de que é trabalhar o que eu chamei, até imbuído pelo tema do nosso congresso, as sexualidades inconfidentes. Podemos chamar confidentes, podemos chamar sexualidades contemporâneas, podemos chamar sexualidades nômades. Bom, temos várias formas de falar disso que o congresso de Fortaleza nos deu, e que eu acho um bom termo, que são as novas configurações. E falar sobre isso, evidentemente, eu deixei claro, quero falar para vocês, o que me toca, que eu tenho a pretensão de poder conversar com vocês, é especificamente muito pontual, é revisitar o que no pensamento freudiano nós encontramos que possa abrir portas para a gente dialogar com a contemporaneidade, com os autores pós-contemporâneos, das escolas, burguesas, francesas, etc. A minha pretensão, ninguém teria competência, não é entrar em toda a problemática que implica essa questão. Se nós formos felizes, eu tenho uma ideia que no final dos encontros nós vamos ser motivados a reler, reencontrar, de forma mais pontual, mais vertical e não tão horizontal, as ideias freudianas, e ver o que cada um de nós faz, como é que os autores contemporâneos vão dialogando com o Prost. Eu escolhi, evidentemente, situações bem pontuais como gatilho para falarmos provavelmente sempre da mesma coisa. E quando eu digo isso, eu sempre repito uma frase que é do Charcot a Freud, que o Freud repete a partir de Charcot. E a frase do Charcot, que está lá na história do movimento psicanalítico, o Freud diz assim, repetir as mesmas coisas inúmeras vezes até que elas falem por si mesmas. Ou seja, é a arte da repetição, e nessa repetição, o que de novo vai surgir? Seja na clínica, seja na teoria, seja nos livros. Nós dizemos que no Brasil nós vivemos um momento privilegiado em tempo de novas traduções. As novas traduções têm emprestado a ser um fenómeno para que a gente tenha que reler o que em tese seriam os mesmos livros, mas com uma nova configuração, uma nova forma, uma nova roupagem e, evidentemente, com a riqueza das novas traduções. É aquilo que a gente sabe, que a minha geração, em prol de a do Fernando, do pessoal um pouco mais experiente, nós fomos alfabetizados na Imago, alguns não concordam, mas com todo o problema de uma tradução, no caso da Imago, que nos serviu. Não deixamos de trafroid, mas, evidentemente, com percalços importantes que, no decorrer da história, a gente vai significando e transformando. E as novas traduções, sim, as novas traduções, elas têm nos produzido vários estranhamentos, várias enfrentações. É todo um pacto de pegar um livro em branco. Eu costumo, todos os meus livros são todos riscados, pintados. O meu filho, que diz que já não tem mais carnetinha para colorir, é o autor numa fase de pintar aquilo que eu não pintei, para ver o que tem de importante ali. Depois de 30 anos, a gente tem que começar a inventar. Então, todos os novos livros permitem isso. Bom, quando eu pensei no termo sexualidades inconfidentes, o inconfidente, evidentemente, foi um pouco eco do Congresso, e acho que esse termo inconfidente, eu, particularmente, acho ele interessante, eu acho ele desafiador e acho ele polêmico. Então, ele tem todos os ingredientes para ser um bom conceito psicanalítico. Um bom conceito psicanalítico, ele tem que dar trabalho, a gente tem que discordar, a gente tem que trabalhar ele de novo, a gente tem que, às vezes, propor mudar o nome, porque isso também é uma fé de movimentos psicanalíticos, achar que mudar os nomes dos conceitos resolve um problema. E não trabalhar os conceitos para que eles possam ampliar a sua complexidade. Isso é uma questão que tem que debatir e acho importante que os termos se mantenham, a não ser que seja muito justificável e na grande maioria das vezes não se justifica mudar o nome. Justifica, sim, a gente poder compreendê-lo metapsicologicamente, teoricamente e clinicamente de ver com os desdobramentos do termo. Bom, mas o termo inconfidente, para mim, ele cumpre essa função. Ele surgiu, evidentemente, no Congresso. Eu diria que esse termo inconfidente, ele tem a possibilidade de virar uma espécie de conceito do pensamento psicanalítico brasileiro. Acho que tem a ver com ele, mas tem o movimento disruptivo que o ser inconfidente implica. Esse movimento que eu acho que ele é a marca do pensamento freudiano. O pensamento freudiano é um pensamento, seja lá em 95 ou seja ainda em 38, 40, cheio de inconfidências. Um exemplo claro, do jeito inconfidente, do meio de ano de ser, inconfidente enquanto disruptivo, inconfidente enquanto virada, inconfidente enquanto não se acomodar no que está estabelecido. Isso, estar acomodado, é o mais anti-analítico que qualquer um de nós pode ter na sua história. Ser analista, seja na teoria ou na clínica, é poder suportar ficar incomodado. E nesse sentido, as novas configurações da sexualidade têm cumprido um papel fantástico. Elas têm nos tirado do sono. Elas têm feito com que a gente vá reler, repensar e saber sim que temos respostas parciais e temos muito a trabalhar. Seja mudando, transformando, ampliando o conceito e indo além dos conceitos que já estão estabelecidos. Então, as novas configurações têm feito esse trabalho e esse trabalho nos tirou de um lugar que os analistas estavam, em que os analistas estavam mais presos ao fenômeno do que na vida psíquica. Quando o Freud, lá, por exemplo, no texto do narcisismo, ele fala em libido homossexual, ele está falando em libido narcísica. E quando ele fala em libido narcísica, ele está falando de libido narcísica dentro de cada sujeito, independente do sexo biológico que esse sujeito possa ter. Quando o Freud no Leonardo diz, o que interessa não é a escolha de objeto, mas sim a vida psíquica do sujeito, para que eu possa pensar se esse sujeito é um invertido ou não, usando o termo evidentemente de 1905, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo para quem? Para ele e para os analistas. Que vocês olham mais o fenômeno do que o processo. Vocês olham um casal aparentemente heterossexual e vocês tratam aquele casal como se a vida psíquica fosse uma vida psíquica heterossexual, e não uma vida psíquica homossexual no sentido o quê? De narcísico. Então, ficamos presos por muito tempo a isso. Então, assim, as novas configurações têm feito esse trabalho e nós temos uma dívida com elas, nós analistas. Assim como o Freud diz que a gente é herdeiro do crime do pai da horta, então todos nós carregamos a marca desse crime originário, que vai se transformando, recidificando na história, nós também temos uma dívida com as novas configurações. Porque quando as novas configurações surgiram, eu vou citar uma data um pouco aleatória, quando isso passou a ser um problema de forma mais contundente, talvez anos 90, anos 80, vamos citar um tempo aí. O primeiro raciocínio dos analistas foi ir para um viés psicopatológico. Ah, então o transexual deve ser um psicótico. O transexual tem uma estrutura. Isso é uma atitude defensiva, que não significa que não tem um transexual psicótico, e que não tem neuróticos, que não tem homossexuais, heterossexual, ou seja assim, agora, transexual não é igual a ser psicótico, ou não é igual a uma recusa plena da castração. No primeiro tempo, nós analistas fomos trabalhando com uma ideia, fenômeno de novo, lembrem que as questões dos casais foram parentais. Quando os casais e os parentais surgiram como uma confederação, o que a não indigenosa analista dizia? Como é que vai se dar o ético desse sujeito? Por quê? Porque eu olhava um casal homossexual e não me perguntava se aquele casal homossexual que tipo de engrenagem se fazia naquela dupla. Se é uma dupla narcísica, e vai ter toda uma complexidade de não triangulação, ou se é uma dupla onde vai se contemplar uma questão etílica triangular e da diferenciação, e isso vai repercutir numa outra história com os seus preventos, etc. Bom, mas isso foi só uma explanação ampla para que a gente possa, então, voltar algumas coisas sobre isso. Então, o que eu pensei de a gente conversar entre hoje e amanhã? Então, eu tenho uma fantasia que eu tenho há muito tempo, espero que eu não conheci vocês, então, eu sempre acho um privilégio narcísico ser convidado e ser o único da mesa, né? Então, eu acho assim o máximo, né? Então, eu me acho assim e vou indo, né? Porque normalmente nos dizem que a gente tem que saber renunciar, dividir trabalhos, todo mundo quer falar, na mesa, mas eu quero ver vocês, prometo que nós vamos ter tempo para conversar. Então, mas eu fico muito feliz que eu tenho um convite, assim que eu vou poder... Enquanto os convites ao restrito, a gente tem que servir o trabalho, reduzir o trabalho para falar em 15 a 20 minutos. Então, como eu tenho mais tempo, eu vou dividir a minha fala de uma forma mais ampla entre hoje e amanhã. Então, eu pensei em falar algumas coisinhas rápidas sobre um contexto histórico, como é que isso nos toca. Vou falar, no segundo momento, eu quero retomar, para mim, o texto central do pensamento freudiano, que é os três ensaios. E depois nós vamos falar algo sobre bissexualidade e castração, e depois eu vou conseguir, por onde a vida nos permitir chegar. Então, assim, o que a gente tem de importante e significativo? Só uma pequena observação, né? Que então está escrito nos trabalhos, que eu posso te dizer porque é importante, né? Que é esse termo, que não é um termo freudiano, mas é um termo que faz sentido, ou se não faz sentido, nós vamos ter que pensar, que é o termo identidade. O termo identidade não existe no pensamento freudiano. O Freud nunca vai usar esse termo. Ou, se vocês quiserem, o Freud usa o termo identidade para dois conceitos. Identidade de pensamento e identidade de percepção. Mas que não tem a ver com o que nós estamos falando, identidade sexual, ou o que o Freud vai falar, que vai se aproximar mais de identidade, é caráter. E caráter é outro conceito complexo. Mas a palavra identidade não é uma palavra freudiana. Nós vamos usar essa palavra, se identidade de gênero, identidade sexual, porque é um termo. Até que prove o contrário, o melhor que nós temos, com toda a questão do idêntico, que é uma discussão filosófica importante. Mas o freudiano, vocês se percam, mas nós vamos trabalhar dentro da ideia ampla, que a identidade de gênero com a identidade sexual, para nós, dentro do pensamento freudiano, ela está calcada no processo identificatório. Então, falar em identidade, em Freud, é falar de identificações. E falar de identificações é falar do quê? De bissexualidade, de édito e de castração. Sendo reducionista nos conceitos. Bom, toda essa problemática sobre as novas configurações, nós diríamos assim que tem três grandes momentos importantes que começam nos anos 50. Evidentemente, isso é uma escolha arbitrária e possível para a gente ter um ponto de partida para pensar. O que ocorre a partir dos anos 50 na Europa, em especial na França? E aí as feministas todas conhecem, sabem, é importante da Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, os 50, ela entra muito antes. Eu estou pegando os 50, ou 49, em função do livro dela, O Segundo Sexo. É um movimento importante, cultural, de transformação. E a Simone de Beauvoir, ela vai cumprir um papel extremamente importante, porque ela vai trazer para a cultura a grande discussão entre sexo e gênero. E, evidentemente, retomando ou rediscutindo o lugar que cabia a mulher, seja no século XIX, século XX, etc. Esse lugar está subjulgado ao poder masculino, que o nome, segundo o sexo, por si só, já diz uma série de coisas a respeito desse lugar. Então, ela é uma pioneira naquela cérebro e frase que não é dela, o tornar-se mulher. Lembrem-se, se não for a todos nós, podemos não conhecer ela, mas todos nós conhecemos que ela vai usar a expressão que ninguém nasce mulher, alguém torna-se mulher. E que o ser mulher, ela vai questionar que é o produto de todo o trabalho da cultura, etc. Por que a cultura quer petrificar a mulher no lugar de um ser que ela devia dar natureza enquanto o homem um ser da cultura. Então, a mulher submetida ao patriarcado, ao poder do homem, a mulher sem os direitos, etc., com todas as questões feministas que acontecem. Mas o tornar-se mulher, sendo extremamente, é um termo importante. Só que esse termo já está posto na obra freudiana. Freud, em 1933, no melhor texto dele, sobre feminilidade, com todas as críticas que o movimento discanalítico faz ao pensamento freudiano sobre a questão do feminino. Evidentemente, sim, o Freud tem suas limitações no quesito da sexualidade feminina. Mas o trabalho Feminilidade, que é uma conferência de 1932 publicada em 1933, é uma preciosidade. Eu diria, ninguém ou nenhum psicanalista que queira trabalhar essa questão pode se encurtar de ler esse trabalho. E nesse trabalho, entre várias coisas que ele diz, que eu quero só retomar a frase da Simone de Beauvoir, que tem a ver com a frase do Freud, quando o Freud diz lá pelas tantas, eu não sei dizer o que é uma mulher. Mas a gente pode pensar como alguém se torna mulher. Ou como se forma uma mulher, depende das traduções que vocês compram. Então, em 1933, ele começa a especular como é que se forma uma mulher. Como é que é isso? Como é que se torna? Por que caminhos são esses? E assim como a Simone de Beauvoir, em 1950, desde o viés da cultura, desde o viés da filósofa, desde o viés do trânsito pela antropologia, ela vai questionar e ela vai fazer essa função, já que eu estou usando o termo, ela faz uma função extremamente inconfidente. Ela desestabiliza o que está estabilizado. Ela faz o que? O mundo europeu ter que trabalhar para pensar no que se trata essa história e o que ela estava revelando e, evidentemente, convocando o mundo para pensar. Então, isso se dá nos anos 50, evidentemente, o trabalho dela segue de forma importante, significativa, mas ela é um ponto de partida importante. Lembre-me assim que esses pensadores que eu estou escolhendo em um lugar, eles são catalisadores de algo que é deles e de algo que permeia o meio cultural onde estão inseridos. Nesse contexto, digamos assim, várias coisas vão se desabuando e, a partir dos anos 70, pegando uma outra data retórica, nós diríamos assim que esse movimento que parte do feminino, do gênero e do século, da constituição, da cultura, do lugar, começa a ser trabalhado em vários segmentos, antropológicos, sociológicos, filosóficos, o mundo, digamos assim, começa a trabalhar essas questões e começa a se ocupar de algo que tem que ser feito desde a via de um instrumento e ferramenta científica e política. Então, tem um trabalho que é o rol de construir um pensamento científico que instrumentalize, mas também tem um trabalho político de inserção cultural, de propiciar mudanças e cobrar que essas mudanças se efetuem no meio social, etc. Na espera de tudo isso, nós chegamos a 80, 90, aí surge a grande pensadora, que é a pensadora que todos nós conhecemos de alguma forma, de novo, como representante dito, que é a Júlia de Butler. Então, ela vem, ela tem essa mesma partida, evidentemente, enquanto a Simone de Beauvoir vai trabalhar, desde o seu tempo e da sua época, no que ela diria, a Butler, em algum momento, que a Simone de Beauvoir vai trabalhar no binarismo entre masculino e feminino, que é a mesma acusação que ela faz ao Freud. Só que eu acho que o quanto ela faz a Simone de Beauvoir, eu não tenho recursos nem de conhecimento suficiente para questionar o binarismo dela. Mas, em relação ao binarismo freudiano, nós vamos conversar muito, durante hoje, amanhã, o que é um pensamento binário e o que é um conceito que tem uma amplitude que nos cabe pensar, seja a respeito à bissexualidade, seja a respeito a essas questões entre o masculino e o feminino, e o que o Freud rompe com o conceito de identificações e com o conceito de representações. Mas isso é uma discussão que a gente vai ter depois. Mas a Butler, de qualquer forma, amplia o pensamento da Simone de Beauvoir, ela vai além disso, ela está se propondo discutindo uma própria transgressão do gênero. Ela vai questionar isso, ela vai ampliar, ela vai fazer pensar coisas importantes sobre isso, e ela tem uma questão que, de novo, aí vamos ter algumas discussões com ela, que é a questão sexo, gênero e desejo. Ela tem uma certa ideia que pudesse haver um certo divórcio entre sexo, gênero e desejo. Sexo entendido como anatomia, como biologia, que é a outra frase que nós vamos conversar em um outro momento, que é mal compreendida por alguns leitores de Freud, que é anatomia desse tipo. Bom, mas então, ela vai fazer todo esse processo de bem-fazendo, não só vai, como vem fazendo, que vão desconstruindo coisas. Ela tem umas questões importantes, por exemplo, de questionar algo que nos toca pensar também. Se existiria uma essência do feminino, como eu posso perguntar, se existiria uma essência do masculino. E se a essência é um complicador, porque a essência implica em algo pré-determinado. E se é pré-determinado, vamos ter que discutir. O que é isso? Por onde andamos? Por que caminho é esse? Ou se não existiria essa essência, se nós formos pelo pensamento freudiano e vamos discutir, se nós formos pela teoria pulsional freudiana, depois de 20, nós iríamos pela ideia que talvez não exista essa essência, pensando a pulsão de morte como originária, etc. Então, o que tem a ver com o outro, como objeto, etc. Mas, faz parte do trabalho da Butler questionar essas coisas. Sempre lembrando, desde o universo psicanalítico, a Butler não é psicanalista. Ela é uma filósofa, uma proposta ótima, ela pode ser uma bela interlocutora. Quando eu digo bela interlocutora, conversar com outras áreas do conhecimento é não perder a nossa singularidade. Conversar não mais se fechar, colonizar pelo outro. É poder conversar, ampliar e dialogar. Mas, então, ela tem lá as suas leituras, e tem as suas coisas, mas ela é uma bela interlocutora. Sim, ela tem conversa com Freud, ela gosta muito do Lacan, então ela tem umas conversas bem interessantes. Bom, tudo isso também vai desaguar uma questão importante e densa, que eu vou chamar amplamente aí, que é a chamada teoria química. Isso que é amplo, discutível, que tem N possibilidades de pensamentos, de discussões, de formas, de jeito, de apresentação, de possibilidades, desde o não sexual, até várias formas de combinações ou de configurações de algo que requer pensamento. Requer o que a teoria queer, herdeira de tudo isso. O que a teoria queer tem também de interessante, de forma reducionista, ela traz para o cenário, falando da questão política e da questão, talvez, nem conceitual, ela traz padrões de valores pré-estabelecidos. E um dos grandes lemas, vamos dizer, é a questão do heteronormativo, homem, branco, europeu, esse modelo pré-estabelecido deste lugar, e desde este lugar é que é criar coisas que, de alguma forma, vão implicar na forma que o sujeito vai se enxergar, vai se ver ou vai se encontrar. Bom, esses são desdobramentos e coisas importantes que o mundo nos oferece e que nós temos que poder pensar sobre isso. Com respeito à psicanálise, como é que a psicanálise vai se entrando de forma nesse contexto? Nós nunca, nós não podemos, como uma dívida histórica, nós temos que lembrar do Stoller. O Stoller, ele vai ser um sujeito importante, é um americano, psiquiatra, psicanalista, que nos anos entre 68 e 70, ele escreve o seu livro Gênero e Sexo. Aqui ele tem um papel importante, independente do que a gente possa concordar, do pensamento psicanalítico dele. Mas ele tem um papel importante porque ele vai entrar nessa discussão. Ele vai entrar, ele vai se questionar, ele vai retomar a questão do sexo, sexo biológico, sexo anatômico, ele vai retomar as questões culturais, como é que isso se interessa. O que talvez, talvez, não sou um profundo condição do Stoller, então, não talvez interrogado, o que faltaria para o Stoller, e que é uma questão importante, como é que ele trabalha a questão do inconsciente? Porque a cultura nos interessa, mas a cultura nos interessa enquanto inscrição psíquica. Como é que ela se inscreve? Há quem diga, bom, quem apresenta a cultura para cada bebê são as figuras maritais que apresentam a história transgeracional, geracional, o contexto no qual a gente está inserido, isso vai se apresentando e se representando no inconsciente desse sujeito que está por constituir-se. Bom, daí seria um pouco a discussão que a gente pode... Mas, de qualquer forma, o Stoller, ele marca um momento importante nesse processo do mundo psicanalítico começar a se envolver talvez com a grande questão, assim, quem sou eu, qual o meu desejo, ou voltando às teorias sexuais infantis, de onde vêm os bebês para onde vamos, mas a questão quem sou eu e qual o meu desejo, essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta que o Freud se fazia, essa é a pergunta que seguimos nos fazendo sobre essas questões. Bom, se a gente quiser entrar, então, a possibilidade é assim, você também me interrompere, tem uma possibilidade bem interessante, então, Bom, se eu for assistir, eu queria falar algumas coisas sobre os três ensaios. E os três ensaios é o livro. Se você não vai escolher algo para ler de Freud para nos ajudar a pensar alguma coisa sobre a sexualidade, eu diria vamos ler os três ensaios. Podemos ler toda a obra da Freud, mas, obviamente, vamos encontrar. E os três ensaios são muito interessantes, né? Eu falo isso em vários lugares, alguns colegas que são diretores de institutos ficam não satisfeitos com as mesmas reflexões. Mas eu diria assim, boa parte dos institutos, boa parte, eu estou protegendo porque eu não aposto de todos que eu não conheço. Leio muito mal os três ensaios. Eu digo que é uma resistência dos psicanalistas com a teoria da sexualidade que foi diante. Os três ensaios é um livro. sim, é um livro. São três grandes ensaios. O que acontece na maioria dos institutos? Se faz um recorte dos três ensaios em nome do famoso tempo. Não temos tempo, realmente tem tempo, a formação são quatro anos, tem X seminários, tem escolas para ver. Tudo isso eu concordo completamente, não aguento nessa discussão. Mas eu acho que sim, tem resistência dos analistas de poder se debruçar no que temos de melhor sobre as teorias sexuais. e é um livro que nos dá muito trabalho e não tem a pretensão, obviamente, que numa formação vá se ler todos os três ensaios. Não, mas a importância é que os três ensaios pudessem ser vistos de uma forma com maior profundidade e não da forma recortada. Porque às vezes o pessoal que está na cidade técnica recorta um pouco, quem está na psicologia recorta um outro pouco, quem está na Freud recorta um outro pouco. Então ele fica um recorte e que a dificuldade de poder minimamente compreender um dos livros mais difíceis. Por quê? Porque ler Freud a gente sempre diz, ler Freud requer ter que gostar de história, ter que gostar minimamente de datas. Nós precisamos, eu sou meio narcisista e gosto de datas, mas sinto muito assim, todo mundo tem que ter uma linha de tempo em Freud. Porque o Freud diz alguma coisa em 20, diz e ele volta para outra coisa, em 30 ele complementa ou ele passa alguns adentos. Então se eu quiser ter uma certa coerência eu tenho que poder dizer, bom, aqui ele disse isso, concordando e discordando. E os três ensaios, qual é a dificuldade dele? Foi o livro mais trabalhado por Freud, retrabalhado. 10, 15, 5, né, original, 10, 15, 20, 25, digamos assim, a máquina de edição é praticamente sem adentos importantes nenhum. O único adendo que ele põe em 25, talvez mais significativo, ele faz uma nota de rodapé em relação à questão do masofismo. Primário, que ele ia trabalhando que até então o masofismo era secundário. Bom, e o resto, nas edições, ele vai trabalhar arduamente esses ensaios, ele vai rever, então, de forma mais contundente até 20 e de alguma forma até 25. Então, por aí já começa um problema que o próprio três ensaios, quando a gente vai escrever os três ensaios não é um problema, porque eu tenho que dizer três ensaios de 1905, óbvio, porque é a data clássica dele, mas daí, ah, mas aquele adendo é de 15, aquela nota é de 20. Então, quando eu escrever os três ensaios, eu tenho que citar de 1905 e aí eu tenho que ver em que data é que aquela frase foi dita, né, que daí remete a um outro tempo, que não é de 1905. Então, assim, além dessa complexidade, os três ensaios têm inclusive eu faço um convite para vocês para o próximo ano, o prefácio dos três ensaios tem dois prefácios que são verdadeiras obras de arte, né, o prefácio de 15 e de 20, ou se você quer ser mais obsessivo é 14 e 20. Eu digo 15 porque na verdade diz 14, mas vai publicar em 20. Esses dois prefácios, porque o três ensaios quando o Próti publicou em 1905, os três ensaios evidentemente foi importante, foi significativo, mas os três ensaios não causaram grandes burburinhos no mundo psicanalítico ou no mundo a qual o psicanalítico estava inserido. Os três ensaios passaram, passaram, meio que batiram. Ah, eu fiz ensaios onde falaram sobre sexualidade, haver bloco, Elis, Greve, vários pensadores falando sobre sexualidade, a sexualidade infantil era conversada de alguma forma, tal. Então, quando ele é publicado em 5, ele passa meio que batido. Quando o Freud vai publicar a segunda edição em 10, ele tem dois trabalhos anteriores extremamente importantes que vão legitimar a teoria. Ele vai publicar dois trabalhos nesse interino. Ele publica Pequeno Hans, Sexualidade Infantil em 9, e em 10 ele publica Leonardo, que é toda a problemática, o grande texto da questão da homossexualidade, que nós devemos conversar algumas coisas amanhã. Leonardo é publicado em 1910, junto com a segunda edição. Então, quando o Freud publica a segunda edição e esses dois trabalhos também estão vindo à tona e o mundo está circulando, os três ensaios começam a causar mal-estar no túnel. O mal-estar do quê? Do que se trata isso? Do que o Freud está falando? E, principalmente, é como se o mundo, o mundo que é a obscenar de circulação, se desse conta do que o Freud está propondo. Ah, então, o que esse sujeito está propondo é que a sexualidade infantil, que não é um conceito freudiano, já existia, a sexualidade infantil funda o sujeito. Isso é uma mudança paradigmática, epistemológica, se vocês quiserem, absurda. Porque, a partir daquele momento, o Freud vai dizer que essa sexualidade infantil que está calcada na base de toda a estruturação psíquica, essa é a responsável pela constituição do sujeito. É disso que sempre vai ser tratado. Então, a partir de 1910, começa a ter uma série de questões com os três ensaios e as polêmicas que perturbam talvez até hoje, que faz com que, em 15, o Freud escreva esse prefácio que eu digo que é importante. Sugiro que todo mundo leia, eu também acho que em casa, que podem ler amanhã com o prefácio para dizer que, se realmente valeu o pé ou não, mas lêem o sóbrio, senão você pode. Então, nesse prefácio de 15, o que o Freud vai nos dizer e que nos interessa e que nos interessa e que nos importa? Ali o Freud vai falar duas coisas do seu tempo e do nosso. Ele vai definir o conceito de disposição e ele vai definir uma palavra que ele já usou no projeto e que agora tem um conceito, que é a questão do acidental. Então, o que ele quer dizer na minha leitura com esses dois termos? Um, ele vai dizer que, lembre-se, o Freud vai falar da disposição da cabeça polimorta, um grande conceito dos três ensaios e que tem a ver com toda a questão intensa dos três ensaios. O Freud vai falar que todo mundo tem uma disposição à bissexualidade. O Freud vai falar que nós não nascemos com um aparato psíquico, nós temos uma disposição de vida aterno, que ninguém nasce como eu, nós temos uma potencialidade de vida aterno. Então, nesse ensaio, ele vai dizer, olha, essa disposição é uma potencialidade de que algo venha a acontecer. Lembre-se que Freud vai transitar em toda a obra com idas e vindas entre a filogenética e a autogenética. E nesse trânsito, é meio enlouquecedor às vezes, porque, ora, ele se descola da questão da biologia, então, e, ora, ele faz um novo casamento com a biologia, indo e voltando em vários momentos, e que talvez a gente vá marcando esses momentos nas nossas falas durante esse hoje e amanhã. Então, Freud vai definir essa disposição como essa potencialidade, e ele diz assim, olha, eu não vou me ocupar da disposição, porque a disposição, eu vou tratá-la como potencialidade, eu vou me ocupar do que é acidental. Ele diz mais, é disso que o psicanalista vai trabalhar. E o que é o acidental? O acidental é a força do inconsciente. O inconsciente sempre se manifesta de forma acidental. O ato faro, o xiste, o sujeito. Acidental no sentido de, ele ocorre independente do sujeito. Ele, ele se presentifica, digamos assim, das mais variadas formas. Lá no projeto, que é a primeira vez que ele usa a palavra acidental, ele diz assim, olha, a ação, toda a ação específica, ela tem uma parte acidental. O que é a ação? a ação específica, exemplo, reducionista do projeto. O que é a ação específica é a mãe que tem que dar feta para o bebê. Isso é a ação específica. Então, tem uma necessidade que tem que ser satisfeita. Então, satisfaz, dá a marca e começa o jogo da experiência de satisfação e da experiência de dor. Então, a ação específica, tem um nome, uma ação específica. Mas ele diz, toda a ação específica tem uma parte acidental. Só que no projeto, ele não diz o que é a parte acidental. A gente pode inferir que ele está gestando esse conceito que acidental tem a ver com o quê? Com a forma como essa mãe vai dar o seio para o seu bebê. O acidental tem a ver com aquilo que se passa na amamentação entre a mãe e o seu bebê, que a mãe não tem a mínima ideia do que ela está passando para o seu bebê. O que ela sabe é 1% da história. Os outros 99%, nós não gastaremos. eu não sei o que eu estou dizendo para vocês. Eu sei aqui 10%, 5% do que eu estou dizendo. E o que vai ressoar em cada um de vocês é essa parte acidental que o tom da minha voz, a forma, a palavra que eu disse. Como é que vai ficar? Ah, isso tem a ver com a força do mesmo inconsciente, com o quanto inconsciente de vocês, que vai produzir alguma outra coisa que nós não sabemos nem o que é. Então, essa parte acidental, o Freud vai dedicar, no terceiro ensaio, o Freud vai dedicar um subtítulo especial para a questão acidental. E a importância para ele dessa questão acidental, tão que ele nomeia esse prefácio da segunda edição. Quanto na terceira edição, que é a de 20, que eu falei, sim, que é bem interessante, essa terceira edição, ela se dá em maio de 1920. E nesse interim, o Freud está escrevendo Além do Princípio do Prazer. O Freud começa a escrever Além do Princípio do Prazer em maio de 19. ele vai escrevendo junto com o Estranho, blá, 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 ele revê os três ensaios ali e em setembro de 20, ele publica o Além do Princípio do Prazer. E nesse prefácio de 20, é onde o Freud vai lançar dois conceitos, duas palavras, conceitos, podemos dizer, que é a sexualidade ampliada. Porque a psicanálise é acusada de pansexualismo. ele diz a sexualidade porque a psicanálise trabalha é o que vai chamar da sexualidade ampliada. Ele brinca do Eros do Divino Platão. Ele diz a sexualidade ampliada que depois ele retoma lá no estudo autobiográfico que ele vai dizer assim, olha, a sexualidade humana é muito mais ampla e do que a questão genital. Ele diz mais a sexualidade humana com a sexualidade do sujeito ela está divorciada de uma relação poder mais estreita com os órgãos genitais. Ou seja, a sexualidade genital é uma parte. Ele diz e não sei se é a parte mais importante da sexualidade humana que nos constitui e constitui o aparato psíquico. Então, ele vai definir sexualidade ampliada, ele vai ter toda uma discussão de como é que o mundo está lidando com essas questões, inclusive como é que o mundo psicanalítico está lidando à medida que ele diz que ele também tenta se afastar das questões biológicas em nome das questões mais analíticas, mais psicanalíticas ou mais subjetivas. Bom, mas voltando aos três ensaios e lembrando algumas coisas importantes que vão ter desdobramentos para a nossa temática, o primeiro dos ensaios, a forma como o Flávio nomeou é uma forma fantástica. é uma forma que é impossível não ler e não querer saber do que ele está falando. Ele chama aberrações sexuais. Então, o primeiro ensai é aberrações sexuais. Ou seja, ele vai falar de homossexualidade, ele vai falar de inversão, se vocês quiserem, vai falar de pedofilia, zoofilia, necrofilia, vai falar de bissexualidade, vai falar de várias questões, vai falar de sadismo, vai falar de masoquismo, vai falar de sexualidade. Ele vai falar dessas várias coisas e ele vai falar do que? Que a sexualidade humana é aberrante por natureza. Ser aberrante é algo da sexualidade humana. Lembrem que a psicanálise nasce justamente para separar para se separar de um pensamento de gente na sua época que fazia uma cisão entre normalidade e patologia. A interpretação do sonho do Freud lança, ela lança porque ele diz não, eu quero falar do sujeito humano. Bom, daí ele dá tudo que a gente sabe, o sonho todo mundo sonha, então vamos falar disso e a partir disso eu vou propor um modelo de aparelho psíquico independente da estrutura que esse sujeito venha a ter. Então a psicanálise junta essas duas coisas que a medicina da época foi de toda a sua época cinde como se a normalidade estivesse aqui e a patologia estivesse aqui. Então o Freud quando ele começa esse ensaio das alterações sexuais uma das pretensões dele sim é causar um desconforto que é poder pensar essa sexualidade nos constituindo. Ele vai dizer claramente que mais que uma questão de qualidade o que marca destinos é a intensidade. Para Freud o fator econômico é extremamente importante como diferencial como cada sujeito vai elaborar circunstâncias X ou Y é a partir da intensidade e evidentemente que toda intensidade vai estar permeada uma qualidade mas o quanto o fator intensidade vai ser um fator importante nesse processo de transformações psíquicas. Bom, então nesse primeiro ensaio chamado Aberrações ele vai se ocupar de algo que talvez a gente possa retomar amanhã quando falarmos sobre a questão da homossexualidade vamos retomar parte dos três ensaios já que uma das questões que o Freud se propõe ali e é uma questão também do nosso tempo toda a discussão que se tinha e o Freud vai começar essa discussão sobre a homossexualidade nesse primeiro ensaio em especial era toda uma discussão entre inatismo e algo construído e todo o mundo todo o mundo não, boa parte do mundo médico pelo menos talvez o filosófico nem tanto tinha uma ideia que a homossexualidade era algo degenerativo que era algo inato que era uma patologia digamos assim de ordem genética constitutiva e degenerativa o termo que o Freud usa ali é inatismo e o Freud vai discutindo várias vezes com os pensadores no sentido de tirá-la desse lugar e tanto que ele vai dizer claramente assim que os homossexuais não são um tipo a parte ele vai dizer não inclusive todos nós já vivemos no momento da nossa história algo dessa libido homossexual e que como isso vai se destinar sim é as diferenças mas que não se trata de algo que não seja algo do humano então a homossexualidade como algo extremamente constitutivo de todos nós e como uma das variações nos viu um termo interessante o Freud vai usar em vários momentos nos mesmos ensaios o termo variação variação dentro de uma escala que ele diria fisiológica uma variação a respeito disso mas seguimos depois então nesse primeiro ensaio eles fazem se percorrindo sobre isso e vai trabalhando no sentido de que essas aberrações nos façam pensar trabalhar e ver o que é que a gente pode significar ou ressignificar desses contextos na constituição do sujeito o ensaio que é o grande ensaio no sentido de ele afirmar o que nós falávamos antes o lugar da sexualidade infantil na constituição do sujeito tanto que o segundo ensaio o nome já diz é sexualidade infantil e aí o Freud vai retomar ali que a gente vai encontrar todas as fases de desenvolvimento da libido isso que a gente falou de oral, anal, fálica a fálica tem um detalhe de oral, anal, fálica e genital latência sublimação uma série de coisas nesses destinos da pulsão sexual todos os três ensaios em nenhum momento o Freud vai trabalhar com a dualidade pulsional depois de 20 ele não vai incluir a pulsão de morte ele vai explicar toda a crueldade humana só com a teoria original mas tem alguns momentos de deslizes ali na obra quando ele fala da crueldade ele vai dizer como parece que a crueldade fica meio divorciada ou separada de algo sexual só depois vai se unir a ela ou seja fiquem abertos a alguma coisa que nos faça perguntar o que é o conceito de crueldade que está lá no segundo ensaio o que retorna com o conceito de pulsão de morte se não tem um género disso que então lá em 20 o Freud vai começar a falar sobre essa destrutividade porque se nós falávamos antes das forças dos momentos inconfidentes freudianos se nós fôssemos citar três grandes conceitos de ruptura no pensamento freudiano desde sempre nós poderíamos citar bom inconsciente sexualidade amplamente falando e a destrutividade que o Freud incluía a partir dos anos 20 diria assim três grandes conceitos com a sua capacidade de transformar podemos chamar as viradas as transformações o que faz com que o Freud tenha que revisitar a sua obra e dar novos sentidos então esse ensaio 2 ele vai definir pulsão que é uma coisa importante o famoso conceito limite entre o somático e o psíquico ele vai trabalhar algumas coisas que já trabalhou no ensaio 1 e que vai ter suas transformações nesse jogo de uma coisa importante que é a atualidade sadismo e masoquismo o Freud vai trabalhar algumas coisas aqui que ele vai trabalhar depois nas funções de seus destinos e que ele vai ter que transformar evidentemente a partir dos anos 20 quando ele vai ter que repensar o que vai ser nossa temática daqui a pouquinho a questão da bissexualidade e que a bissexualidade nesse primeiro tempo em que ele pensa num jogo em atividade versus facilidade depois ele vai ter que rever isso e pensar nessa intenção desses fatores dentro da ideia de uma disposição primária muito mais feminina do que masculina bom mas esse segundo ensaio então sendo extremamente sintético ele traz isso ele faz esse trabalho e ele implica então em revisitar a constituição do sujeito e no ensaio 3 que é sobre a puberdade além de falar algumas coisas sobre latência etc eu diria assim uma das grandes questões que tem nesse ensaio e que é algo que tem muito a ver com o Leonardo tem a ver talvez com a nossa temática é o lugar que ele coloca com todas as letras a força e o poder da função materna ele vai nomear de toda forma a mãe como a primeira e grande sedutora a mãe responsável por abrir as zonas erógenas então ele vai colocar de forma muito enfática clara a importância desse lugar evidentemente que tudo isso que ele está falando sobre a mãe como essa grande sedutora lembrem assim os primórdios lá o Freud tinha toda a ideia do pai do grande sedutor depois o Freud já não acreditou mais na minha neurótica em 97 isso vai um pouco vai ficar um pouco no esquecimento ele vai retomar esse lugar da mãe como uma grande sedutora de uma forma mais clara e mais precisa de novo no Leonardo em 1910 quando ele retoma esse ensaio então ele vai trabalhar tanto no ensaio 2 quanto parte do ensaio 3 esse lugar da mãe como uma grande sedutora então o lugar dessa mãe investindo o seu redento o que que isso tem a ver com o narcisismo etc que são textos que também estão circulando nesse momento da obra foi já isso então o que que esse lugar dos objetos primários vão significar na constituição do sujeito bom então nós passamos por essas coisas e queria ver se a gente tinha um pouco de tempo para conversar pelo menos sobre a questão da bissexualidade no pensamento do haitiano evidentemente é sempre um jogo de pensar de sexualidade e complexo de castração ou seja talvez eu possa dizer quando eu falei com a Sandra em algum momento eu digo muita coisa eu acho que a gente vai ter que dar um corte em algumas coisas para poder tornar a conversa um pouco mais claro o que é meio difícil mas assim o que que a gente não pode deixar de falar nessas implicações se vamos falar de bissexualidade e vamos falar de complexo de castração evidentemente o tempo todo nós vamos estar falando de complexo de ética porque evidentemente essas figuras elas vão se entrecruzar elas vão se aproximar elas vão ter relações mais próximas ou mais distantes mas elas só vão ganhando sentido à medida em que a gente vai poder imbricá-las claro que o conceito de bissexualidade na obra freundiana tentando rapidamente nos situarmos como é que esse conceito vai transitar e o que que o Freud vai poder fazer com ele ele surge digamos antes não ou junto se a gente voltando falava do complexo de ética o complexo de ética a gente pode dizer que a primeira grande menção que o Freud faz a ele é lá em 97 em carta fris aquela série de frase que todos nós conhecemos todos nós fomos de ético na fantasia recuamos horrorizados diante da cena lá do ético rei então o Freud diz pela primeira vez numa carta fris lá em 97 essa frase ele faz toda uma junção com Hamlet lembrem toda vez que o Freud fala do ético com um pouquinho mais de profundidade daqui a pouquinho ele junta a Hamlet para ele Hamlet é muito representativo do que ele vai dizer em algum momento Hamlet viver mais na fantasia do que no ato que no caso do ético então em 97 o Freud vai fazer essa menção pela primeira vez a questão da bissexualidade ela é produto da relação intensa apaixonada transferencial autoanalítica do Freud e do Fliss é um motivo de grandes discussões deles motivo de grandes trabalhos psíquicos sobre isso e um dos motivos teóricos teóricos além das questões evidentemente não analisáveis da dupla para a ruptura deles mas esse conceito começa a circular de forma mais concluente entre eles em torno de 98 97 ali começam a surgir frases nas cartas importantes e significativas nesse lugar por exemplo lá em 98 o Freud compara a importância porque o conceito de bissexualidade a princípio quem apresenta que o Freud é o Fliss claro que o conceito não é o Fliss o conceito é um conceito que circula no meio filosófico etc e de alguma forma começa a circular no meio médico e o Fliss isso eu estou lendo que era um grande interlocutor do Freud que gostava dessas questões curiosidades além das suas questões excêntricas ele tinha lá uma certa disponibilidade com o Freud de conversar sobre essas coisas com quem o Freud não tinha muito com quem conversar eles se conhecem lá em 87 em 1887 a primeira vez que eles conversam em 87 o Freud estava recém voltando de Paris e estava num momento de maior isolamento com poucos interlocutores bom, então o Fliss traz esse conceito para o Freud então esse conceito passa a ser uma discussão entre ele o que é bissexualidade o que significa macho, fêmea etc e isso é tão importante que em 98 o Freud disse para o Fliss em algum momento que realmente ele estava cada vez mais encantado e olhando que para ele o conceito de bissexualidade era tão importante quanto o conceito de defesa então para vocês terem ideia de defesa que vai depois desembocar no conceito de recalque que é um dos grandes conceitos que foi de ano o conceito de recalcar etc naquele momento Freud diz olha essa ideia da bissexualidade e de defesa são coisas de importâncias muito significativas e que significa que tem muito a trabalhar sobre isso em 99 ele segue conversando sobre isso evidentemente em 99 ele diz quase como num xiste ele diz olha cada vez mais que eu penso a bissexualidade eu passo a encarar todo o ato sexual como um encontro de duas pessoas ou seja o que tem do feminino e do masculino nos elementos masculino e feminino no outro então cada ato sexual quando tivesse envolvido quatro pessoas nesse encontro repetendo as questões da bissexualidade em 1901 o Freud tem uma pretensão de algo que ele nunca realizou ele tinha a pretensão que ele ia escrever um trabalho sobre a bissexualidade e que ele iria acho que é a palavra ali as raízes do problema da bissexualidade por algum motivo que a gente desconhece o Freud nunca escreveu literalmente um trabalho sobre a bissexualidade com essa profundidade que ele gostaria e que nós também gostaríamos que ele tivesse escrito mas ele não escreveu mas seguiu se ocupando da bissexualidade então e ele vai chegar nos três ensaios que nós comentávamos antes e boa parte do primeiro ensaio ele vai tentar teorizar essa visão da bissexualidade aí sim de uma forma mais científica científica dentro de um pensamento ele está publicando aquilo dentro de que Cartas a Flis era uma conversa entre eles privada que não tinha a pretensão de ser publicada eram especulações conversa entre esses dois homens que usavam as cartas como forma de comunicação em 1905 nos três ensaios ele traz o conceito e coloca o conceito como algo importante significativo ele vai lincar com todas as questões e ele diz coisas como importantes e assim ali ele usa uma analogia ele fala a bissexualidade é uma marca do hermafonditismo psíquico então ele pega a ideia do hermafonditismo anatômico etc e ele diz jogando com as palavras mantém algo do hermafonditismo psíquico que é algo que se inscreve e que tem a ver com esse jogo entre feminino e masculino ele diz olha e é nesse terreno que nós temos que andar tanto que em algum momento dos três ensaios ele diz assim se nós não trabalharmos mais o conceito de bissexualidade nós não andaremos muito na compreensão da sexualidade de homens e mulheres nós precisamos saber mais sobre essa questão da bissexualidade e o Freud segue trabalhando com essas questões em cinco em oito ele escreve um trabalho clássico que o termo já dá no próprio título que é fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade é um trabalho então que ele escreve que ele diz ele vai falar então que essa fantasia da bissexualidade da histeria como a histeria como representante evidentemente de algo que nos constitui mas ele vai usar as fantasias histéricas nesse trânsito entre masculino e feminino talvez a histeria perguntando o que é ser uma mulher o que é ser um homem o que os homens querem nesse lugar então ele vai dizer que as fantasias histéricas elas perpassam de forma mais explícita essas fantasias de bissexualidade então e depois de 1908 digamos assim de forma mais contundente se faz uma espécie de silêncio a bissexualidade praticamente não aparece de forma mais contundente no pensamento freudiano ela vai retornar de uma forma mais contundente e mais importante em 1923 aí não é minuíde ele faz os primeiros grandes links entre complexo de ética e bissexualidade minto e fazemos só um parêntese na realidade assim quando o Freud vai trabalhar o homem dos lobos ele vai trabalhar a questão da bissexualidade porque o homem dos lobos é o primeiro trabalho clínico é o primeiro trabalho clínico que o Freud vai contemplar a dupla frase do ético tanto o ético dito direto ou o indireto com o positivo e o negativo com os juízos de valores que as palavras possam carregar então o homem dos lobos é o primeiro material clínico obviamente publicado do Freud o Freud da altura de 10 a 14 depois de 18 o Freud vai contemplar todos os aspectos de passividade do homem dos lobos em relação a sua figura parental então isso é um momento importante e paralelamente a questão do 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 o Freud em 23 vai escrever um trabalho extremamente importante que é um complemento aos três ensaios um complemento que é organização genital infantil uma interpolação na teoria da sexualidade e por que que esse trabalho ele é importante ele é importante porque é o momento em que o Freud inventa a fase fábrica até 1923 não existia a fase fábrica era oral anal genital ele vai interpolar como o próprio termo diz ou um termo similar que tem da tradução algo nessa teoria ele diz ah eu vou colocar a fase fábrica e a fase fábrica é de uma subjetividade para o meu gosto fantástica digamos a oral anal tem toda uma questão dessa anatomia psíquica dessa anatomia biológica como é que elas se cruzam tem a fase genital evidentemente que tem uma fase fábrica ah na fase fábrica que ele vai dizer masculino fábrica masculino castrado etc mas a fase fábrica é a fase onde também nasce o conceito nasce de forma mais explícita se a gente for escolher o lugar que ele tem força teórica o conceito o conceito da velório ou ainda se vocês quiserem da desmentida ou da renegação e ele fala lá toda criança quando se depara com as diferenças anatômicas e percebe que ter e não ter recusa ou renega ou destente a falta recusa e retorna retorna para a fase anal e tenta manter a primazia que todos têm então o que os autores contemporâneos vão falar de desmentida ou de renegação estruturante ela já está em Freud obviamente não trabalhada como foi trabalhada pelos pós-froidianos mas esse momento é um momento importante ele está dizendo todas as crianças fazem isso obviamente seguir isso voltamos à questão psicopatológica se nós tivermos o que então a organização genital infantil ela é uma muito importante anatomia freudiana e evidentemente essa base fálica que permite toda uma questão de uma subjetividade permite o Freud pensar um conceito como uma espécie de alucinação positiva lembra o jogo alucinatório que é um conceito tão importante no pensamento freudiano porque alucinação estrutural não estou falando alucinação em termos espécies patológicas o melhor trabalho de Freud sobre a questão das alucinações é o suplemento metapsicológico atribui dos sonhos aquele trabalho de 15 publicado em 17 é o melhor trabalho para que a gente possa pensar a questão alucinatória isso que os pós-freudianos pela francesa ou até lá a Grimm vai trabalhar o texto clássico freudiano entre outros eu estou pensando que eu digo que teria um conteúdo importante é o suplemento metapsicológico atribui dos sonhos porque inclusive essa é a pergunta por que o Freud escreveu esse trabalho porque a essência do trabalho do sonho não mudou nada para esse suplemento o que ele vai agregar que não estava em 1900 não é a realização de desejo não é todo recalcado não é todo esse processo não, isso segue o que ele vai agregar justamente é a importância do jogo alucinatório é a importância disso que a gente conversa hoje com tanta propriedade as condições de figurabilidade versus as condições de representabilidade esse é o trabalho quando a gente tem como conversar com o Freud como fazer isso esse é o trabalho onde o Freud vai falar da importância da alucinação negativa precedendo a alucinação positiva e que depois o Grimm vai trabalhar com a questão do alucinatório o trabalho do negativo mas a importância da alucinação negativa a importância de negativar o outro na sua presença e o quanto isso é um breve requisito para que o sujeito possa vir a criar representações etc bom, então a fase fálica que surge a renegação lá em 23 e que segue na esteira do quanto o Freud retoma a pensar as questões da bissexualidade questões que o Freud vai nomear de alguma forma de três grandes maneiras ele vai dizer que a bissexualidade ela vai se inscrever só uma observação porque lá pelas tantas também ali em 1901 numa das cartas a Flisa ele diz uma outra informação que nos interessa ele diz assim ele dizendo para o Flisa eu me recordo que algum tempo atrás eu te disse que a importância de tudo isso tinha a ver com a sexualidade e o Flisa tem a ver com a sexualidade ele disse não ele diz tem a ver com a bissexualidade e o Freud diz vocês davam certo então na realidade tudo que nós estamos falando nós poderíamos ser reducionistas com uma palavra falar de sexualidade infantil é falar do que? de psico-bissexualidade a sexualidade infantil ela transita nisso que é como é que essa bissexualidade vai se inscrever psiquicamente como é que ela vai se combinar como é que ela vai se arranjar aos moldes da carta 52 arranjos retranscrições transcrições então toda a sexualidade infantil ela está colocada no conceito de bissexualidade que pode ser desde o jogo que o Freud diz ativo versus passivo que é o primeiro grande momento do pensamento freudiano um segundo momento que ele fala masculino fálico verso castrado e só num momento pós-édico que existiria o masculino e o feminino propriamente de ativo mas se nós voltássemos ao primeiro tempo na questão da bissexualidade talvez também como é que eu leio essa questão da bissexualidade do pensamento freudiano eu entendo que a bissexualidade do pensamento freudiano partindo desse pressuposto e tem uma forma que em um dos meus trabalhos eu usei esse termo como é que é um trânsito entre uma bissexualidade narcísica para uma bissexualidade edífica se a bissexualidade nos constitui ela vai estar presente sempre então a pergunta ou uma das possíveis perguntas é como é que ela vai como é que a engrenagem vai se estabelecendo se nós pensarmos numa bissexualidade narcísica evidentemente sobre isso bissexualidade narcísica eu estou pensando no que? nesta composição entre o feminino masculino ou entre atividade e passividade de uma forma tal em que a possibilidade de diferenciação não está estabelecida então a bissexualidade narcísica evidentemente ela estaria estabelecida então no eu ideal ah se eu falar de eu ideal se eu falar de narcisismo primário eu estou falando do que? será que eu estou falando da bissexualidade narcísica? se nós pegarmos o conceito de narcísismo primário que o Freud propõe lá em 1914 lembrem assim que para que a gente possa compreender a complexidade do complexo de ético freudiano nós precisamos de dois grandes textos sem esses dois grandes textos nós vamos ter sempre uma visão reducionista do complexo de ético freudiano e corremos o risco de ficarmos só olhando a concretiva edípica a concretiva edípica é o que nós temos de mais sofisticado mas o complexo de ético freudiano dois grandes textos lhe sustentam que é Totem e Tabu de 13 narcisismo de 14 esses dois textos na sua inter-relação eles nos dão a complexidade do complexo de ético de forma reduzida e bem sintética o que que o Freud fala em Totem e Tabu? Totem e Tabu o Freud vai falar por excelência do que? é como se Totem e Tabu o Freud olhasse para o ético rei e dissesse e falasse do desejo incestuoso e patricida dele aí então desde o assassinato do pai da horta os filhos natos voltam matam o pai devoram o pai e depois renunciam então toda a questão do desejo edípico desde o vértice do ético desde o ético de cada um de nós o Freud vai teorizar constituindo a cultura e o sujeito então Totem e Tabu com toda a sua riqueza e vai se tratar disso como é que isso vai se internalizar como é que a lei vai se internalizar internamente e na cultura dentro dessa máxima da interdição do incesto e da proibição da destruição do Totem do capitão do pai do parricídio então todo o Totem e Tabu Freud está comprometido com usar o seu paradigma do complexo de ético para justificar como nos constituíram quando o Freud vai escrever narcisismo um ano depois o Freud faz um caminho revergente digamos assim enquanto em Totem e Tabu ele fala dos destinos de ético no narcisismo ele vai falar das origens de ético e o texto por que eu lembrei disso? justamente porque um dos lugares onde o Freud vai ser mais enfático na importância das figuras parentais na constituição do aparato psíquico está no texto do narcisismo o ponto 2 do narcisismo o final do ponto 2 aonde ele discorde toda a questão do narcisismo primário ele fala do que? da força dos objetos primordiais se vocês contarem o Freud deve usar a palavra deve pelo menos uma seis ou sete vezes tudo aquilo que o filho deve fazer para dar conta do desejo parental então é impressionante a força do objeto que o texto do narcisismo coloca em cena principalmente o que nos faz trazer para o cenário psicanalítico a importância do narcisismo primário evidentemente o narcisismo se der tem toda sua importância mas em termos de fundações em termos de estruturação nós estamos falando dessa força do casal parental que é a fantasia de dois em um é isso que nós estamos chamando da força do feminino e do masculino amanhã nós vamos falar algo que eu falei da força eu ia ser anti-analítico que a gente é várias vezes eu ia dizer da força do masculino materno e da força do masculino feminino materno e por que isso é uma linguagem preconceituosa e prejudicionista porque na verdade é a força do masculino e do feminino na figura paterna e a força do masculino e do feminino na figura paterna materna e isso o Freud vai dizer de forma fantástica lá no Égalo Nietzsche quando ele diz que o complexo de ético na sua resolução ele tem que dar conta de quatro vertentes e essas quatro vertentes tem a ver o masculino e o feminino na figura paterna e o masculino e o feminino na figura materna ou seja a complexidade disso que implica como é que vai se dar essa combinatória do que é esse feminino do que é esse masculino de como é que isso vai interagir por que a gente às vezes cobra uma cultura que função paterna tem que ser exercida pelo pai e que função paterna tem que ser um pai firme e tem que ser um pai firme é o pai que diz não e por que tem que ser o pai e por que não tem que ser a mãe são todas essas discussões mas que antes de nós entrarmos nela retomando esse conceito então o que que esse feminino e esse masculino claro que a outra discussão que sempre se torna interessante que é justamente como o Freud associa feminino com passividade e masculino com atividade e quando ele fala um pouco de sexualidade teria esse primeiro tempo com atividade graças a passividade a gente pode dizer várias formas a primeira e a mais elementar delas é que nós o Freud não está falando de gênero o Freud não está falando de homem ou mulher ele pode até falar em algum momento porque na construção da sua teoria tem lá os seus percalços mas quando ele fala da bissexualidade quando ele fala do feminino para o masculino ele tem todo um trabalho e um esforço para se desprender do sexo biológico não se trata de homem ou mulher em termos de sexo se trata de o que? de uma ordem psíquica se trata de uma outra coisa que claro vocês podem mas por que ele escolheu? tá bem podia não ter escolhido que feminino é igual a passivo e masculino é igual a tivo bom mas são os termos e os contextos de uma história e de um tempo a importância se nós não ficarmos só numa linguagem preconceituosa com o próprio Freud é que ele nos dá a possibilidade de nos desprendermos do gênero ou do sexo e nos avermos com o que? ah, nos avermos o que é esse feminino o que nos permite pensar e a escola francesa principalmente vai trabalhar com toda a questão da importância do feminino ou da disposição feminina como pré-requisito para que se constitua o pensamento o pensamento é imprescindível o que? para que haja pensamento eu tenho que ter uma passividade ou uma intimidade com o meu feminino que venha acompanhar um segundo tempo de atividade que é quando eu produzo o pensamento mas o ato de pensar ele tem como pré-requisito o que? essa intimidade com o feminino ou seja algo tem que ser decolhido gestado quando a gente fala que é uma expressão que a gente usa às vezes você usou uma época patologias do ato o que são patologias do ato que se usava a expressão? que são sujeitos que respondem meio que arco reflexo algo cutuca e responde ou seja não tem tempo de metabolizar alto em poder se posicionar no segundo tempo então assim tanto que a partir dos anos 20 quando o Freud muda o jogo não é atividade versus facilidade mas sim facilidade versus atividade a facilidade em termos psíquicos não em termos pulsionais porque esse é outro complicador porque a pulsão sempre é ativa agora a meta pode ser variável etc agora a disposição lembra o conceito que eu falava pra vocês? a disposição para receber o outro que seria isso que o Freud vai chamar indiretamente de disposição feminina que tem a ver com o conceito de masoquismo primário o conceito de masoquismo primário ele está calcado na ideia dessa disposição feminina originária dessa passividade das origens se nós pensarmos naquela frase de Freud que a mãe é a primeira grande sedutora a importância do investimento do libidinal materno a importância do bebê se deixar invadir pelo outro claro que a forma como esse outro vai invadir etc vamos ter a ver com toda a complexidade da interação desse corpo a corpo da mãe com o seu bebê e o que acontece nos desdobramentos dessa história mas essa história tem algo que essa passividade originária começa a ser pensada por Freud evidentemente só a partir dos anos 20 antes dos anos 20 não tínhamos recursos para pensar nisso antes dos anos 20 o Freud trabalhava com uma atividade tanto que ele vai dizer que a bissexualidade era uma atividade originária que era aquilo que o Freud vai propor evolução em seus destinos quando ele trabalha a ideia desse sadismo primário desse ataque ao objeto então eu ataco o objeto depois o objeto me devolve e aí começa um outro tempo mas o tempo primeiro é o tempo de ataque ao objeto dessa atividade primária que o Freud de alguma forma tem a pretensão que isso seja uma das formas de apresentação psíquica da bissexualidade nesse jogo entre uma disposição feminina versus uma disposição masculina evidentemente lá em 30 quando ele volta a falar da bissexualidade ele vai dizer que segue sendo um conceito obscuro ele segue dizendo que ele acha uma pena que ainda não se achou uma interação entre bissexualidade e a teoria das pulsões a importância de poder vincular de poder juntar claro que a gente pode discutir o que o Freud não fez o que fica de legado para nós fazermos o que avança nesse conceito quando a gente pode juntar coisas que o Freud deixou entreaberto se a gente pode juntar inclusive a questão de se a gente avança e começa a discutir a questão pulsional e a questão pulsional inclusive de fonte de objeto e fonte da pulsão que é depois dos anos 20 que a gente tem o recurso para discutir qual é a fonte da pulsão e qual é a fonte se é o corpo ou se é o objeto e como é essa interação entre essas origens mas de qualquer forma no mal de carna cultura esse é um momento importante porque ele digamos assim é quase um dos últimos momentos que ele fala sobre isso ele volta a citar alguma coisa lá no Moisés o monoteísmo mas sem se aprofundar e talvez o trabalho melhor dele é quando realmente ele se propõe a juntar ético e bissexualidade e isso ele vai fazer com muita propriedade justamente no Erwin Lid e é no Erwin Lid que ele também vai nos dizer algo importante em relação ao complexo de ético do seu vínculo com a bissexualidade que ele vai usar a expressão que o complexo de ético é um arco identificatório ele vai dizer numa das pontas nós temos o ético dito direto noutra das pontas nós temos o ético positivo e no decorrer nesse arco ele vai dizer tem N possibilidades de combinações entre esse jogo de novo do feminino e do masculino como vão se combinar de que formas vão se combinar e como é que isso vai determinar a estrutura do sujeito e de alguma forma ele termina esse trabalho e deixa também para que a gente possa seguir conversando ele começa a que eu acho que é uma discussão que a gente pode ter no segundo tempo eu vou ter que encerrar minha fala até para poder ouvir vocês porque ele vai seguir falando a questão da escolha de objeto e que esta é uma grande questão o que a escolha de objeto tem a ver com a estrutura psíquica e ele vai dizer que talvez os analistas se preocupem mais com a escolha de objeto do que com a estrutura psíquica já que a escolha de objeto é um dos elementos presentes na estrutura psíquica mas a escolha de objeto não é o que determina da estrutura psíquica tanto não é que lá em 15 pulsou em seus destinos ele diz o objeto é o mais variável e não se encontra ligado à pulsão desde as origens o objeto vai vir a ser vai vir a ligar-se à pulsão ele não é pré-determinado pela pulsão pessoal seguimos conversando e quero ouvi-vos obrigado obrigado e a palavra fica à disposição de quem quiser fazer alguma pergunta ou comentar ou comentar Boa noite, a todos. Eu gostaria de saber, como você já citou aqui hoje, eu gostaria de saber o que você acha da ideia do Storos, de que a identidade de gênero é uma parte do narcisismo primário. Eu simpatizo com essa ideia. Mas, assim, talvez o desdobramento não seja tão fácil sustentar. Vamos ver. Querida, tem a história do Storos. Claro, eu disse que eu conheço a história de algumas coisas pontuais dele. Mas, pegando o que você disse, para mim faz sentido. Por que que identidade... Vamos tirar a palavra identidade de gênero e vamos ficar assim como eu estava falando para vocês, que falar de identidade em Freud é falar de identificações. Falar de identificações... Quais são as identificações fundantes da constituição do eu, da constituição do aparato psíquico? As identificações mais dramáticas e que vão exigir maior trabalho são as identificações primárias. Quando Freud diz que tem que ter uma nova ação psíquico, uma nova ação para que você tenha um narcisismo e saia do auto-autismo, a maioria de nós vai concordar que essa nova ação é a identificação primária. E que a identificação primária, basicamente, ela significaria o quê? Significaria ser o que o outro diz que eu sou. Ou a identificação primária é o bebê dizendo eu sou o seio. Se o bebê diz eu sou o seio, nós pressupomos que tem alguém que ele não sabe que diz isso para ele. E ele vive como tal. Então, nesse sentido, o trabalho que eu mandei para vocês sobre as diferenças anatômicas entre o sexo e o que isso tem a ver, tem uma discussão ali que a gente levanta, por exemplo, qual é o impacto no psiquismo parental diante do nascimento de um bebê? Qual é o impacto quando nasce, desde o sexo biológico, um menino ou uma menina? Isso tem um impacto no inconsciente parental que, independente do que esses pais pensem sobre isso conscientemente, isso tem a ver com o quê? Com o inconsciente parental, isso tem a ver com a história parental que, inevitavelmente, vai estar impregnada aonde? Via onde? Via narcisismo primário. E via esse narcisismo primário, se eu caminhar por esse caminho que está propondo os dólares, eu diria que sim, está implicado algo significativo e importante do inconsciente parental que vai estar implicado na identidade de gênero desse sujeito. Se nós trabalhávamos, eu falei rapidamente sobre a questão do narcisismo primário, e o narcisismo primário implica o quê? Que eu acho que é uma grande questão da identidade de gênero, que é o óbvio que eu vou falar, que é justamente como é que se dá o trabalho de luto. Porque é no trabalho de luto que eu vou poder romper parte com essas identificações que sempre são alienantes, identificação primária, narcisismo primário, sempre é alienante, é do outro, que vai poder vir a ser trabalhado, transformado, de acordo com a história desse sujeito e dos seus objetos primordiais. Mas, por excelência, ele é alheio, ou, nos nossos termos, ele é estrangeiro, e ele vai poder vir a ser proporcional à história desses sujeitos. Então, esse ser o seio, que é o tipo primeiro, que é do narcisismo primário, tem a ver com o determinismo do inconsciente parental. E, nesse determinismo, vai estar implicado na identidade de gênero de todos nós, independente de que identidade seja essa. Implicado não significa que é determinante absoluto, mas está implicado de uma forma importante. É nesse sentido que eu advogo o que algumas vezes a gente ouve na cultura, que não existe pais neutros. O que, eventualmente, nós dizemos assim, vamos deixar que o Joãozinho possa escolher o que é melhor para ele, o que ele quer ser, etc., etc., que ninguém escolhe. Nem o Joãozinho, nem o Pedrinho, nem o Iomito, não escolhemos. Isso é produto de uma história. E essa história a gente chegou ao último possível. O problema é quando, que eu acho que é um problema que nós temos que nos defrontar, é quando a gente implica tudo isso suízo de valor. Que isso talvez seja uma certa crítica ao pensamento freudiano, e que nós temos que ver significá-la, que acho que é importante, porque o que é do Freud e o que é nosso, quando por muitos anos, e nós mais velhos sabemos disso, nós tínhamos um pensamento que, um padrão de saudável, era a famosa questão de chegar na genitalidade. A genitalidade como padrão de saúde psíquica, ou o termo que a gente quiser usar. E não como um dos possíveis padrões para se pensar. Agora, o que que faz? Nós somos de uma geração, de uma época, que o feminino saudável tinha que ter orgasmo genital. Todo mundo já ouviu isso. Se não, tinha um problema sério, mastrobatório, alternótico, narcísico, que não sucumbia a ter um orgasmo vaginal pela penetração. Talvez uma teoria causada pelos homens e não pelas mulheres. Talvez uma discussão. Mas, de novo, o que que isso tem a ver em não poder... O Freud é o cara que diz essa sexualidade pertence ao corpo como um todo. Ele diz que o problema é que o sujeito fique preso a um jeito de ser que proíba a ele de poder viver essa amplitude com maior trânsito, com maior liberdade. É isso que faz, ao meu olhar, ao olhar fluidiano, o fetichismo, enquanto fixação, uma questão problemática para algum sujeito que fique aprisionado. Ou é aquilo, ou não é nada. E não tem capacidade de negociação. E não tem capacidade de negociação. O que é isso? Boa noite. Pra ver conhecê-los, agora alcançou mais a minha dúvida com relação a essa questão da sexualidade, eu não sou muito estudioso em hipótese, estudo técnico, e na minha leitura do livro de Atopó, que fala sobre as teorias e sobre a história da psicanálise húngara, ela afirma que essa questão de se discutir sexualidade na Hungria tinha um determinado momento bem superior à discussão da sexualidade hienense, e a sexualidade hienense era discutida em quatro paredes, enquanto na Hungria isso já era, digamos assim, motivo de disseminação, de discussão dessa sexualidade. E você, no seu texto, dialogando com a contemporaneidade, você diz que a teoria da sexualidade está marcada de muitos pontos obscuros. tem uma mesma teoria, você diz que a teoria da prespa, traduzendo essa... Ah, então, será que essa discussão é vista somente essa hipotopia de pensamentos e situações que como tem esse carácter sexualidade, sexualidade, isso é um caráter só vienense que difere do húngaro, que dizem que se a sexualidade, se fosse félico, que tivesse escrito os três ensaios, quer dizer, a sociedade até hoje não estaria com essa dificuldade de entender o que seja sexualidade e seja bissexualidade. E eu desconheço, eu não conheço, porque quando eu estudei em Félix, eu fui logo motivado no meu trabalho de mestrado, eu estudei em Buenos Aires, sobre a ética do cuidado. Então, nada dessa questão de sexualidade e bissexualidade é enfatizada na questão da ética do cuidado. E eu tive agora, recentemente, em Porto Alegre, participando do encontro do Instituto Contemporâneo, que foi sobre a ética do cuidado, e também não se falou nada nesse tema. Então, eu fico justamente com essa dúvida, que se a coisa tivesse sido escrita, falada, na época, Pedro Zúlcaro, não estaria até hoje trazendo toda essa dicotomia de pensamentos e, digamos assim, e observações, que um quer de um jeito, outro quer de outro. Só nesse aspecto. Eu queria saber uma proposição com relação a isso. O que eu acho que é um professor, entre as duas escolas, a Fianense e a Loura, com questão do que é sexualidade e bissexualidade? Como é que é o nome? João Roberto. João Roberto. Bom, eu não conheço Félix o suficiente. Eu vou falar alguma coisa sobre ele amanhã, muito em função de um diálogo dele com Freud sobre algumas coisas, né? Acho que é um sujeito brilhante, um dos grandes pioneiros da psicanálise. Tem discussões com os colegas que estudam Terenzi e tem uma impressão, impressão mesmo, toda impressão vamos deixá-la interrogadas aí, né? É como se houvesse uma dessexualização do pensamento de Terenzi. Os artigos que eu conheço do Terenzi, que não são muitos, inclusive uma das grandes contribuições do Terenzi ao texto dos três ensaios é a respeito da homossexualidade. O Freud faz uma citação longa dele, uma nota de quase duas páginas, falando com Terenzi sobre a homossexualidade de sujeito, de objeto, coisas importantes e significativas, do nosso tempo. Eu tenho uma impressão que o uso que os colegas que têm feito, né? Não têm trabalhado a questão da sexualidade no pensamento de Terenzi. Terenzi é um sujeito interessante, naquele trabalho dele, em linguagem da ternura, em linguagem da paixão, ele está falando do destino da sexualidade. E destino da sexualidade são as várias formas, porque como ser cuidadoso sem pensar que isso seja um destino dessa sexualidade ampliada no pensamento freudiano? Sem pensar o que a ética do cuidado pode ter a repossoblimação, que é o destino da função sexual? O que talvez o Terenzi não trabalhe, eu não deveria te dizer, é com toda a questão impulsional, a importância da função sexual, a importância da função de morte, do autoconservativo, etc. E as várias formas, porque senão é como se a gente tivesse que conceber, o que para mim seria quase impossível, que a relação e o encontro de uma mãe com o bebê é o mais sexual que cada um de nós vai ter na sua história. Se eu fosse usar uma expressão bem freudiana, o mais incestuoso que cada um de nós viveu nas suas histórias tem a ver com o encontro com o corpo da nossa mãe. Nada é tão erótico, nada é tão apaixonante e tão assustador. E, evidentemente, com todas as contenções necessárias, que a função do terceiro, a função paterna, é importante, porque existe sim um encontro único, importante e significativo, e isso é sexualidade. Então, é dessa sexualidade, se eu fosse falar da ética do cuidado em Freud, eu ia partir de uma ideia de quais são os destinos de eros, um dos conceitos que o Freud vai usar, para que eu possa vir a cuidar do outro, e que isso não vire formação negativa. Porque, para poder cuidar, eu também tenho que poder odiar. Alguém mais? Alguém mais? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu não sei te dizer exatamente Do que nós estamos falando Mas a pretensão Sempre é poder falar do que Se nós tivermos uma leitura Metapsicológica Nós sempre vamos falar do que Do encontro da função com o objeto Desse encontro da função com o objeto O que vai se suceder O que vai se escrever psiquicamente Quer seja como representações Marcas psíquicas e etc E isso sempre vai ser de uma ordem Sexual, porque tudo que está Escrito psiquicamente Precisa a participação de erros Seja antes de 20 ou seja Depois de 20 Depois de 20 vai complexizar Essa força mais desgarrada da função De morte, nós estamos falando do que Se eu participe De um ponto de partida zero E de um ponto de partida Que o funcional Esse funcional desgarrado Que nos constitui Ele tem uma força anárquica Caótica Que é o desamparo originário Se nós formos olhar o futuro de uma ilusão Se nós formos olhar O próprio mal estar na cultura E etc O Freud vai falar desse desamparo originário O que é o desamparo originário? É um funcional desgarrado Que não é contido Se eu usasse uma expressão lá do projeto O Freud ia falar do Dink De algo que é inapreensível E que o objeto libido Vai entrar em cena Tentando dar contornos ao que não tem contorno E vai começar a criar uma história Uma história do que? A história da sexualidade infantil História da sexualidade infantil Que eu acho que é importante o que tu trazes Dessa sexualidade infantil Que está presente em todos nós E que está presente na minha fala Eu estou falando por vocês E se eu conseguir falar de uma forma Que vocês não durmam No mínimo eu diria que é uma fala mais individualizada Ou uma fase É uma fala que eventualmente Tem uma coisa que enrompe Isso é os destinos De uma libido Investida Na minha forma de ler Freud Pensar e tal E conversar com vocês Isso aqui é um encontro erótico Menos ou mais Quando a gente começa a dormir Ah, então tem algo mais desligado acontecendo Que a minha fala está chata Já deu É pena Mas é desse sexual Que estamos falando o tempo todo Esse sexual Evidentemente Também vai estar implicado Nas nossas escolhas de objetos amorosos Ah, se eu for falar de homossexualidade Como é que esse sujeito escolhe um objeto amoroso Ou, se eu for falar Como é que é a vida criativa De um sujeito que também é homossexual Eu estou falando do que? De libido Dos destinos da função sexual Nós estamos Eu usei a expressão há pouco Sublimação A sublimação é um destino do que? Da função sexual A sublimação está implicada No processo de poder estudar De poder criar algo Então é desse sexual Constitutivo Fundante E que a partir deles Nós vamos ter várias derivações Por isso quando o João me pergunta assim Olha, na ética do cuidado Não se fala no sexual? Eu diria Diz uma linguagem freudiana É metapsicológica É impensável Eu posso perguntar Aonde está esse sexual Que nos constitui? Porque eu só posso cuidar de alguém Porque eu fui cuidado Certo? Alguém me cuidou Freud diz lá Alguém experiente Ah, eu tive uma história Que me permitiu ser cuidado Está registrado em alguma parte Do meu inconsciente Que daqui a pouco Aciona em linha O desejo A possibilidade De vir a cuidar do outro Isso tem a ver com o quê? Com esse jogo Que diria Freud Entre erros e canatos Como é que eles se encontram E se desencontram E que implica Num trabalho De várias formas Inclusive Na vida sexual Mas a vida sexual Como diria o Freud Ela é Que nem o sujeito Se o sujeito Que é impotente Ele procura um analista Nós vamos querer saber Da vida infantil dele O que se passou Nessa história Que esse sujeito Seja impotente Para viver Se eu for Um terapeuta Com comportamental Talvez eu não tenha Se ensine regras Como ele tem eleção Como são formas de ver E como lutas Agora nós falamos Bom, tem algo De um sofrimento Psíquico nesse sujeito Que possibilita Que ele possa Bom, viver o suposto De encontrar um maluco Com o outro Que ele está inviabilizado Então não sei se eu te respondo Mas é desde esse lugar Da constituição Desse funcional Que está intrínseco Que nós temos Que vamos estar Deputados a ele Ok, obrigado Obrigado